Desmotivado, comece a si mesmo. Muitas vezes estamos desmotivados para começar uma tarefa. Às vezes eu estou desmotivado para levantar da cama, nesse friozinho, às vezes eu quero ficar na cama. Às vezes eu tenho que começar a fazer um imposto de renda, às vezes eu tenho que começar a escrever. Então, antes de começar várias tarefas, fazer ginástica, fazer regime, às vezes eu dou um desânimo. Quando eu olho a tarefa à minha frente, eu hesito, enrolo, protelo. Pois bem, muitas atividades, basta começar a fazer, eu tenho que encontrar forças para começar. Porque depois que eu começo, aí a própria atividade gera motivação. Muita disso acontece, por exemplo, com quem faz palestra, com quem é ator de teatro, com quem escreve. O pessoal de teatro fala assim, que depois que começa o espetáculo, eles tiram a energia do público. O público, às vezes, energiza o ator. Ele se envolve, ele se entusiasma, ele se motiva. A mesma coisa, muitas atividades são assim. Para escrever, é a mesma coisa. Às vezes, você está lá e aí você começa, ou difícil abrir o computador, abrir aonde você está escrevendo. Aí você coloca um título, lê algo que você escreveu, daí a pouco você está envolvido. Correr é a mesma coisa. Dá preguiça, está frio. Aí eu começo a correr, aí o organismo libera endorfinas, e eu me sinto bem, e eu fico satisfeito por estar fazendo ginástica. E aí eu fico motivado e vou em frente. Então, muitas atividades são desse jeito. Algumas são viciantes, aí por razões químicas. Então, cigarro, bebida e outras drogas, depois que eu começo, o organismo passa a necessitar daquela droga. Muitas vezes o vício é psicológico. Jogo é um exemplo. Às vezes eu começo a jogar e aí eu fico viciado nessa atividade. A maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes, existem tarefas que eu tenho que só me esforçar para começar, e eu já sei que aquilo já é motivador para mim. Às vezes não, eu nunca fiz. Aí eu não sei se eu vou me motivar ou não. Guiar é um caso, eu nunca guiei. Aí o que acontece? Eu tenho medo, eu fico preocupado, eu gasto muita energia, eu tenho que prestar muita atenção, eu tenho que lembrar as instruções. Aí depois que eu começo a guiar, diminui o que a gente chama de custo de resposta. O guiar se automatiza, eu perco medo, eu não preciso mais estar prestando atenção, então libera a minha atenção. Eu posso até conversar com alguém que está ao lado, ouvir música. Então fica fácil fazer a atividade, e aí eu fico mais em contato com a parte prazerosa da atividade. A parte de esforço durou até eu dominar a atividade. Todo mundo já ouviu falar nisso. Tem gente que fala, eu dou um boio plantado numa briga e uma boiada para não sair dela. Ou seja, a pessoa hesita, mas depois que ela entra, ela gosta. E aí ela não quer sair mais. Isso acontece quase tudo na nossa vida. Então o nosso grande esforço é começar muitas atividades. E aí eu tenho que arranjar artifícios que me ajudem a começar. Eu tenho que marcar uma hora com antecedência, não pode ser na hora. Eu tenho que dizer para os outros que eu vou fazer a atividade. Eu tenho que, muitas vezes, até fazer um contrato. Contrato com um amigo que até o fim da semana lhe entregarei um artigo. Eu gosto de algumas atividades, quando você começa, ela própria gera pressões para você continuar. Por exemplo, começar um canal no YouTube. Depois que você começa, tem pressão. Tem gente assistindo, tem gente esperando, tem esse já fez um investimento. Aí tem gente que também usa esse truque. Vai lá e paga a academia. Uma vez que eu paguei, eu me obrigo a frequentar. Então, às vezes, ao começar a atividade, eu gero motivações que me ajudam a permanecer e a desenvolver a atividade. Eu brinco que depois que você pula na água, você tem que nadar. Então, tem atividades que uma vez que você começa, ela gera motivações. Então, tem vários motivos pelos quais, uma vez começadas certas atividades, geram motivações. E aí, ela se mantém agradável, prazerosa. A dificuldade é começar. No entanto, não sou obrigado a gostar de todas as atividades. Eu posso começar, não devo fazer muito esforço, não devo sofrer muito. Se eu começo uma atividade, é sofrida, fico tenso, é desagradável, é melhor não continuar. Porque, senão, ela vai ficar associada com coisas muito desagradáveis. E depois vai ficar difícil desenvolver essa atividade. Então, não sou obrigado. Eu tenho que tentar, tenho que começar, mas não forçar a barra demais. Também, muitas vezes, é sábio desistir. Tem coisas que eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a gostar de tudo, ser capaz de fazer qualquer coisa. Às vezes, eu tento, começo, dou a chance e vejo que eu não gosto. Aí, talvez, se não for algo extremamente necessário, talvez você já saiba desistir e fazer outra coisa. Então, a grande lição é essa. A maioria das coisas, eu só preciso de um esforço grande pra começar. Começando, a própria atividade gera motivações. Então, vamos lá. Comece. Um abraço pra você. Boa semana.